Fala Chico, beleza? Ontem eu estava pensando aqui nos comentários que você fez sobre a Yamaha em relação a ela ser sempre vice, e hoje eu sou proprietário de o Tenere 250 como eu falei anteriormente e eu queria saber de você um pouco a opinião sobre a Lander e a Phaser, né? Hoje eu penso da seguinte forma, que a Lander por mais que ela seja uma moto boa, uma moto equilibrada ela entrega o que ela promete, mas eu sinto que esses motores 250, eles, embora sejam bastante duráveis são motores confiáveis, eles são motores que realmente dificilmente quebram em comparação a concorrente, né? XR300 que possui seus problemas crônicos assim como toda moto tem, é bom ser bem sensato em relação a isso mas a gente sabe que o motor 250 é realmente um motor que está ali no mercado e dificilmente vai dar dor de cabeça para ninguém mas eu sinto que esse motor precisa de uma certa melhoria e aí com o possível lançamento aí da XR essa área que a gente não sabe se vem, o que é que vai acontecer nos próximos meses aí mas eu acredito que isso vai acontecer você acha que a Yamaha está ali com o pézinho um pouco atrás esperando esse lançamento para poder tomar uma decisão de qual mudança ela vai fazer nesses dois motores, no caso da Phaser 250 e da Lander 250 já que a gente não tem mais a Tenerê, infelizmente que para mim era uma moto muito boa, muito confortável principalmente os últimos modelos que foram lançados já com facelift para mim era uma moto bacana e hoje é a moto que eu tenho não pretendo me desfazer dela nem tão cedo acho que o próximo passo que eu vou tomar depois da Tenerê talvez seja um Suzuki Vestron 650 influenciado justamente por você por você ter uma moto a Vestron 650 mas voltando a falar sobre a Yamaha você acha que o que a Lander precisa fazer ou a F650 precisa fazer para poder ser competitiva com a Honda e lançar uma moto que seja durável aí pelos próximos talvez 5, 6 anos que eles não vão mexer nesse motor nem tão cedo se mexerem eu penso que a Lander necessita de talvez um motor ali 300 cilindradas ou 320 cilindradas e aí pelo menos pelo menos 27, 28 cavalos aí é sonhando alto mesmo porque a gente sabe que talvez seja muito difícil extrair tanta potência de um motor sabendo que os motores da Honda hoje de 300 cilindradas estão gerando aí na casa dos 24, 25 cavalos mais ou menos como é o exemplo da nossa CB300F Twister e eu acredito que se a Sara vier vai vir com esse motor embarcado talvez com algumas mudanças ali na gestão eletrônica ou até mesmo na parte de tração para que a moto realmente tenha mais torque que é uma característica das motos trail mas na sua concepção a Lander vindo com essa potência aí de 26 até 28 cavalos ABS nos dois canais e sofrendo ali talvez mais um facelift nela para deixar a moto mais encorpada adicionando talvez protetores de carenagem ou até mesmo algum acessório básico um protetor de carta alguma coisa simples que deixasse a moto um pouco mais diferente comparado ao que a gente tem na XRE hoje até o modelo de 2023 que foi interrompido digamos assim que eu acredito que não é por falta de peça mas sim porque a Honda está freando a sua grande carreta para se preparar para a XRE Saara e você também crê que na verdade a Yamaha talvez esteja com o pé atrás vai usar esse investimento de 520 milhões que a gente não viu nem a cara ainda dele para poder quando a Sara sair a gente realmente conseguir ver aí uma atualização da Lander e da Faser 250 o que você pensa sobre isso um grande abraço aí a todos do canal e a você e parabéns pelo trabalho que é íntegro é sincero e eu gosto muito como inscrito do canal abraço boa noite acaba bom viu acaba bom acaba bom viu acaba bom mais um pouquinho de um mais um pouquinho de um acaba bom viu mandou bem viu Henrique Marques estava bom estava bom gostei bom mesmo eita zó que orgulho olha filhos parabéns aí Henrique pela análise eu eu você me pediu opinião mas você fez uma análise muito boa eu vou dar o pitaco então você já falou tudo eu acho que você mesmo podia responder Henrique você fez uma análise muito boa e claro a gente faz a a zoeira do gongo do tio Chico mas você foi bastante objetivo em 3 minutos e 47 fazendo um super resumo aí das coisas que podem acontecer eu ainda acho que você deveria ter feito a análise em si e não me perguntado porque eu acho que você teria uma resposta bem interessante você mesmo e aí eu incentivo a todos vocês quando estiverem participando aqui da live não precisa me perguntar não vocês podem vocês mesmos fazerem a análise e vocês fazerem o comentário de vocês e eu vou ficar aqui ouvindo e feliz ouvindo feliz a análise de vocês vocês não precisam nem me dar a minha opinião e eu acho que o Henrique ele faria uma análise excelente sem minha opinião tá Henrique vou dar o meu pitaco aqui Henrique eu não acredito na Yamaha mais tá eu preciso que a Yamaha me e aí eu falo como consumidor tá já tive Yamaha tive o MT-07 eu há 6 anos eu tenho um canal e há 6 anos eu indico motos Yamaha 6 anos sem dúvida tá indico moto Yamaha e aí para as pessoas que acham que eu sou comedor de asa de frango que eu sou chuchu lover eu não sou marca nenhuma eu gosto de todas as motos eu sou apaixonado por motos e eu não abraço marca nenhuma eu sou um crítico de motos então eu vou estar sempre falando criticando batendo palma fazendo crítica construtiva fazendo minhas críticas negativas positivas enfim e a Yamaha é uma marca que eu gosto muito dos produtos Yamaha eu acho que a Yamaha ela tem um senso que a Honda não tem de durabilidade nos seus produtos a Yamaha ela pensa em lançar produtos duráveis e isso é legal da Yamaha tanto na questão dos instrumentos musicais quanto nos produtos de náutica né e em uma empresa hoje que precisa ter a maximização dos lucros é louvável isso nos tempos de hoje porque cada vez mais as empresas diminuem a obsolescência programada ou seja diminui o tempo de vida de um produto e a Yamaha começou a pisar na bola desde 2020 né principalmente com a Lander mas eu acredito muito no produto Yamaha mas eu como consumidor né como consumidor eu estou falando como consumidor e não como crítico de motos e até mesmo se quiser botar como crítico eu não acredito mais na Yamaha Brasil ela precisa me convencer ela precisa me fazer acreditar nela novamente e eu tenho certeza que esse meu pensamento é um pensamento que você que está me assistindo também sente você desacreditou até mesmo os chupadores de picolé de chuchu mais ferrinhos eles no fundo no fundo eles estão decepcionados um pouco com a Yamaha você pode ser o maior chupador de picolé de chuchu deste Brasil mas lá no fundo você sabe que o picolé de chuchu ele tem deixado a desejar ele não tem sido inovador teve uma pessoa que falou como que um inscrito meu falou como que o Chico não inovou desde 2018 eles lançaram a X-Max é verdade a X-Max é um excelente scooter mas isso não é o suficiente né se você levar em consideração que eles descontinuaram várias motos e lançaram uma moto relevante que é a X-Max ah mas teve a Fluor beleza a Fluor é um scooter com ABS de baixa cilindrada legal mas ele não é tão relevante quanto um X-Max que é um Maxi Scooter que briga e pau a pau com todas as outras inclusive é a X-Max é a Maxi Scooter que eu mais indico né porque ela é super completa super confortável muito boa e é isso quando a gente fala num produto e amarra e aí eu vou jogar confete você não precisa ficar dando muita explicação basta você falar pô produto durável cara produto tem qualidade produto é bonito e aí um exemplo claro é a X-Max ela por si só ela já briga com uma Forza 350 que é linda tá gente eu vi pessoalmente quando eu fui lá na Honda eu vi pessoalmente a moto é linda mas não é melhor do que uma X-Max 250 por quê? porque o custo-benefício de um X-Max 250 é muito superior muito superior você vai pagar menos com uma moto que vai lhe entregar muito mais benefício do que você pagar o preço de uma Forza 350 que não vai entregar a mesma coisa que um X-Max entrega com o preço né e aí amarra você precisa explicar pouco quando você pega um MT-07 é uma moto pelada tem uma suspensão ruim mas o conjunto da moto é excelente o cara que quer rodar na cidade viajar solo e ter economia é um conjunto agressivo e ao mesmo tempo econômico então eu tô dando alguns exemplos da Yamaha pra vocês verem como a Yamaha é uma marca que tinha tudo pra brigar né tá lá brigando com a Honda mas o que faz o grosso da Honda são as motos de baixa cilindrada o que faz o grande volume de vendas da Honda são as CG's e as brostas né não é o foco da Yamaha brigar nesse segmento aliás não é o foco da Yamaha brigar por segmento nenhum ela quer ser o Robin de cuequinha verde né quer ficar sempre em segundo lugar e o Batman a Honda mas vamos lá Batman barrigudo dos anos 60 e é o seguinte o que eu penso da Yamaha é que ela precisa me convencer ela precisa me reconquistar como cliente eu quero que ela me reconquiste porque eu já há muito tempo eu já eu já joguei a toalha pra Yamaha eu já não não é que eu não confie mais no produto mas já cansou então assim eu vou pensar poxa eu quero uma moto pra viajar pra rodar na cidade Lander pô mas a Lander tem 21 cavalos bicho já deu né já deu a Lander se você olhar pro plástico pros plásticos por mais de 5 minutos perfura o plástico arranha e perfura e é capaz até de dar combustão na moto pegar fogo porque de tão ruim que é o plástico e ainda tem chupador de picolé de chuchu que ainda fica defendendo pelo amor ou chupador de picolé de chuchu tem a dó né tem a dó então são motos que já estão cansadas e são requentadas são motos boas que eu ainda recomendo tá mas são requentadas a FZ25 requentada a Lander requentada pra caramba então a Yamaha ela precisa reconquistar o público brasileiro olha só não temos mais nenhuma trail puro sangue fora a Lander nem de média alta nem de alta os caras tiraram a XT 660 meiota clássico brasileiro tiraram por consequência a Teneré 660 tiraram a Super Teneré que é a moto que brigava com todas as outras big trail todas todas brigava com tudo sempre o cara dizia assim tá eu quero uma moto que não me dê pau que eu possa viajar pro inferno e voltar e que não quebre pega a Super Teneré vai lá que você vai e volta ah mas ela é pesada é um mamute ela ela não tem tanta tecnologia embarcada sou da cima meu irmão mas ela vai e volta e não vai lhe dar dor de cabeça a não ser no frio intenso que ela não pega muito bem mas tudo bem dá uma aquecidinha lá na moto e tá tudo certo você vai embora mas é isso não tem mais Super Teneré aí os caras que gostam aí de 4 Caneco pô não tem mais XJ não tem mais não tem mais moto 4 cilindros tudo bem é uma estratégia aí a Marra foi a pioneira saindo dos 4 cilindros e caminhando para as bicilíndricas que eu acho legal é uma tendência de mercado beleza aí você vai para a MT-03 fiasco para o mercado brasileiro essa moto ela não teve o direcionamento certo quem compra essa moto geralmente é o pé rapado é o cara que quer ter uma moto de alta cilindrada mas é lascada não tem dinheiro e ele vai na ilusão no canto da sereia para comprar essa desgraça o que acontece ele vai usar todo dia não tem dinheiro nem para pagar o cartão pede para a mãe para pagar e nesse cartão tem o que a conta do combustível porque o trouxa ele quer usar essa moto para o dia a dia e é uma moto para brincar é uma moto excelente não quebra bem construída mas é uma moto para brincar é para brincar ela não é para o dia a dia porque a Yamaha perdeu a mão ela trouxe para cá um produto que lá fora é um produto de performance e ela trouxe para cá para o Brasil para enganar as pessoas que é uma moto para o dia a dia que é uma moto urbana tanto que até nos vídeos mesmo de publicidade bota o cara de noite lá andando na cidade foi um trouxa mesmo para comprar quer dizer tem um monte de trouxa mesmo mas só vendo o LX que as pessoas estão se libertando dessa desgraça botando para vender está cheio de moto MT-03 no LX está cheio mas o cabra que quer brincar no track day que quer fazer as brincadeiras lá final de semana show de bola pode comprar R3 MT-03 é só para isso mesmo bota na carretinha vai brincar depois bota na carretinha e traz de volta para casa porque é mais econômico então a Yamaha ela está mais do mesmo ela não lançou lá atrás em 2018 a Teneré que ela poderia até hoje que ela pegasse a Teneré 250 e botasse um ABS que seria legal não alguém alguém teve uma ideia incrível de tirar a Teneré um produto que tem um nome forte tirou a Teneré e botou uma crosser bombada que é a nova Lander em 2018 e aí aí você pensa assim que ideia de jirico da zorra estava todo mundo esperando o seguinte ou os caras lançam uma moto de 300 cilindradas Teneré ou eles vão botar e era isso quem assistiu os meus vídeos de 2018 assiste aí vem aí os vídeos de 2018 vocês vão olhar que eu estou especulando da Teneré 300 desde 2018 e aí a gente especulava o que se tirar a Teneré vai vir uma Teneré 300 com o motor da MT-03 que eu ainda achava na época que o motor da MT-03 prestava para alguma coisa presta para a performance não para uma moto trail e ou vai botar a ABS na Teneré 250 porque houve uma mudança de chave de 2018 para 2019 que as motos acima de até 300 cilindradas tinham que ter ABS ou freio combinado foi uma mudança de legislação e a gente pensava bom a Yamaha vai colocar a ABS na Teneré 250 e beleza moto sucesso é uma moto que muitas pessoas usam para viajar para o meio urbano muita gente gosta dessa moto até hoje é uma moto excelente não a Yamaha tirou de linha tipo alguém teve uma ideia estúpida de tirar essa moto de linha e botar uma cross rebombada e não fez nada tipo assim eu fico imaginando pode de 2018 até agora se passaram 4 anos estamos indo para 5 anos o que passa na cabeça desses caras da Yamaha a não ser diminuir custos tirar uma moto da linha de produção tirou uma moto da linha de produção vamos diminuir porque eles podiam estar passando por alguma situação financeira vamos diminuir a linha de montagem das motos e vamos reduzir custos é isso gente quando você tira muita moto da linha de produção são vários motivos pode ser as leis de emissões de gases poluentes que tem muita moto que a Yamaha teve que tirar do catálogo por causa das leis essas motos não adequavam mais a lei e não valia a pena colocar essas motos para entrar adequar essas motos às leis custo-benefício para a montadora era inviável não existia viabilidade para se adequar um XJ uma XT660 então essas motos foram tiradas de linha e uma estratégia também pode ser uma estratégia global da Yamaha lá em Iwata e outra coisa é vamos diminuir custos vamos tirar a linha de produção vamos diminuir aí o cara o Zé Oreia Seca lá da Yamaha Brasil pensou assim vamos tirar a Teneré vamos deixar a Lander porque é mais barata de produzir simples assim então eles tiraram a Teneré e colocaram uma moto mais simples para eles produzirem mais barata para produzir a Teneré a Teneré 250 ela tem mais componentes era uma moto em tese mais cara de produzir o tanque era maior ou seja mais cara de produzir então a gente é só você olhar uma Lander para uma Teneré 250 qual que tem mais valor assim qual é a mais cara para produzir tudo é questão de custo diminuir custo mas a gente ainda esperava pô lá para frente eles vão mudar botar alguma moto no lugar da Teneré nada teve nada até hoje 2023 nada eles requentaram 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 a Faser requentaram requentaram então assim a Yamaha é uma empresa que eu não eu não tenho especulação nenhuma para essa bosta então assim eles precisam me reconquistar como cliente para eu poder ter a vontade de comprar uma moto do Yamaha diz assim pô agora sim cara agora sim a marca eu sei que a marca tem preza pela durabilidade e agora o produto dos caras é um produto muito bom que briga de frente com a Honda mas eu não acredito nisso então o que que pode ser o que que pode acontecer Henrique como você falou eles podem estar aguardando o lançamento da Honda e eu acho que estão aguardando mesmo porque a Yamaha ela vive a sombra da Honda e sempre viveu ela nunca nunca foi protagonista ela sempre quis ser coadjuvante sempre e sempre será uma empresa quando vive a sombra da outra ou seja a Yamaha como diz meu amigo Rick ela é o peixe piloto a Honda é o tubarão e o peixe piloto ele fica lá comendo os restos da Honda a Yamaha nada mais é do que o peixe piloto do mercado brasileiro de motos porque chega a ser até vergonhoso eu não sei como é que os diretores da Yamaha Brasil eles não tem vergonha eles não se sentem até porque é uma empresa japonesa é meio humilhante isso você ser o peixe piloto de um mercado tudo bem que vocês não tem dinheiro para poder expandir com uma Honda estar em mil pontos do Brasil beleza pelo menos tenho vontade para brigar é meio humilhante isso até para vocês que são japoneses da Yamaha Brasil eu me sentiria se eu fosse japonês um cara humilhado eu já que eu não sou japonês eu não me sinto humilhado nem um pouco mas vocês vocês são peixe piloto vocês são uma vergonha vocês ficam vocês tem um produto bom e ficam a margem da Honda sempre a Honda Tubarão come e os restos vocês comem exemplo CB300F vocês acham que está vendendo a FZ25 porque ela é melhor do que a CB300F não é porque eles estão comendo o resto das pessoas que não querem ficar mais na fila incentivado por mim olha só quer dizer que a empresa ela come o resto e aí com todo respeito ao consumidor que eu não estou chamando de resto mas assim entre aspas as pessoas que não querem mais consumir a CB300F porque a Honda é uma empresa escrota e não está respeitando o consumidor aí a Yamaha peraí que eu estou aqui eu quero eu quero eu quero isso é vergonhoso cara isso é desonroso para uma empresa como a Yamaha que foi a primeira que veio para o Brasil então eu acho que eles como um peixe piloto e como uma empresa sempre coadjuvante e sempre vivendo as sombras da Honda eles vão aguardar que a Honda lance uma XRE e aí eles vão lançar algum produto que eles podem ter na manga podem realmente a Yamaha pode ter algum produto incrível na manga mas repito é uma empresa que vive as sombras da Honda ela não tem a vontade de ser protagonista de dizer não eu vou lançar o produto antes eu vou mostrar que eu tenho um produto muito melhor e vou lançar primeiro não tem essa coragem então a Yamaha ela precisa me provar e me reconquistar como me provar que realmente é uma empresa que está interessada no mercado brasileiro e me reconquistar como consumidor eu tenho certeza que o maior chupador de picolé de chuchu do Brasil vai concordar comigo eu quero saber sua opinião deixa aí deixa sua opinião o que você acha eu acho que a Yamaha ela é o Robin de Cuequinha Verde e a Yamaha e a Yamaha 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 a Yamaha